Muitas dúvidas relacionadas a Carlos Sainz e também Max Verstappen é declaradamente o foco da Mercedes. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vou começar a responder as dúvidas dos membros, começando pelas dúvidas do YouTube e em outro vídeo vou responder as dúvidas do Discord. Então, começando aqui com as dúvidas, vamos para Washington falando você acha que o Sainz é principalmente o Alonso ou e principalmente o Alonso consiga andar próximo ao Verstappen e eventualmente até fazer pôles e vencer algumas corridas? Washington, se você estiver falando em habilidade pura, sem contar, por exemplo, a diferença de carro que eles têm hoje, o Alonso sim, o Sainz é mais circunstancial. Agora, se você está falando do carro que eles têm hoje, o Alonso, longe de passar perto, longe de passar perto é legal, mas longe de conseguir ganhar uma corrida. Então, depende do que você está colocando aí para análise. O Sainz hoje, com a Ferrari, ele tem sim essa possibilidade em pistas esporádicas, em circunstâncias esporádicas, conforme o que aconteceu na Austrália, quando o Verstappen abandona, por exemplo. Já o Alonso com o carro atual, não. Então, depende muito do que você está colocando como parâmetro, beleza? O Leonardo Fonseca fala o seguinte, com o Sainz de aviso prévio, você acha que a Mercedes pode fechar um contrato apenas para 25 e mandar o Antonelli para Williams para pegar a experiência? Russell é bom, mas inconsistente. Não vejo a Mercedes se arriscando ao ponto de ter dois pilotos com chances de falhas. Sainz entraria como um Bottas, não quebraria e teria bons resultados, dando o ano de 25 para Russell e Antonelli pegarem quilometragem. E aí no final tem um disclaimer sobre o Fantasy, eu devo falar assim, num dos próximos vídeos aí. Inclusive, você que não está no nosso Fantasy aberto, entra aí. E você que é membro que não está no Fantasy dos membros, entra lá e fica de olho que eu também vou recolocar o link aqui na aba comunidade para os membros. Mas enfim, eu não vejo o Sainz indo para a Mercedes por um ano, porque ele mesmo está com problemas em termos de contratos curtos. Ele quer um contrato longo, ele quer um contrato onde ele possa ficar tranquilo. Por isso que eu acho que a Audi é o mais provável para o Sainz, tá? A não ser que a Mercedes queira dar para ele um contrato aí de dois, três anos, o que também acho improvável por conta do Antonelli. Então, o Sainz hoje, ele se vê nessa posição. Ele precisa de um contrato de dois anos para mais, que é o que ele deseja. E quem talvez vai oferecer isso para ele é a Audi. Então fica difícil eu ver ele na Mercedes, mas concordo, o Russell é muito inconsistente e o Antonelli também, em tese, seria. Então a Mercedes tem um problema aí, por isso que fala-se tanto em Verstappen, em Alonso, e a gente vai falar de Verstappen já já. O Edson diz o seguinte, Bueno, seu Matheus, acredita que a Ferrari pode chegar na Red Bull do Verstappen? Ou o gap ainda é longo? E a Mercedes luz no fim do túnel só em 26? Minha McLaren, pelo visto, vai ser a líder com o motor Mercedes. Pois é, no caso da Ferrari, poder chegar ela pode, porque se consegue, por exemplo, um salto de performance como a McLaren deu ano passado, ela chega sim na Red Bull. Mas eu diria para não criar expectativa, porque o que geralmente acontece na Fórmula 1 é de você ter uma equipe que inicia o ano dominante e continuar dominante ao longo da temporada. A diferença pode até reduzir um pouquinho, mas dificilmente a Ferrari vai, por exemplo, brigar por um título contra a Red Bull. Eles podem estar batendo ali o Pérez, mas o Verstappen é muito difícil. A Mercedes tudo indica que só em 2026 mesmo para tentar alguma coisa, porque eles estão perdidinhos nesse regulamento. Já a McLaren fez uma bela prova da Austrália, mas vamos ver porque eu ainda estou com o pé atrás em relação à McLaren para ver se ela deu esse salto mesmo. Mas vamos esperar para ver. Robert Souza, geralmente a Red Bull é tão superior que o Sérgio Pérez consegue escalar o pelotão com facilidade. Você acredita que a falta de desempenho do Pérez aliada à primeira volta pau a pau do Sainz e Max mostram a Red Bull mais vulnerável? Esse ano, não. Eu não acredito que nesse ano a Red Bull está mais vulnerável. Eu acredito que em circuitos esporádicos, em circunstâncias específicas, a Ferrari pode beliscar sim uma vitória, alguma coisa desse tipo, como foi na Austrália. Eu falei no vídeo, o pessoal fica se matando nos comentários, mas eu falei no vídeo. Eu acho que o Verstappen venceria a corrida se ele não tivesse abandonado. Porém, acredito que o gap não seria tão alto por conta do combo que foi a pista da Austrália para a Red Bull, em termos de pista por si só, asfalto, temperatura, gerenciamento de pneus, acerto de carro. Então, tudo isso contribuiu para que a Ferrari tivesse um bom desempenho e talvez a McLaren também. Mas eu não vejo a Red Bull como vulnerável, não. E para finalizar essa parte aqui das perguntas, o Coyote pergunta o seguinte. Com a vitória de Carlos Sainz, sabendo que ele está de aviso prévio, acha possível uma ida dele para a Red Bull no lugar do Pérez? Se ele for companheiro do Vespa, acha que ele consegue mandar um Rosberg 2016? Olha, a Red Bull é uma das portas que estão abertas, porém o próprio Sainz já falou que não correria lá no grupo Red Bull. Só que, claro, isso ele falou numa outra circunstância, e para quem está sem assento, qualquer coisa que aparecer está bom, qualquer coisa, claro, dentro daquilo que ele acha que ele merece. Então, uma ida para a Red Bull pode acontecer. E eu acho que ele tem mais chances de tirar um título do Verstappen do que o Pérez. Então, eu vejo como sendo um adversário mais forte do que o Pérez, porém, ainda acho que o Verstappen teria certa facilidade para bater o Sainz. Posso estar errado, mas que teria mais chances sim, isso eu acredito. E a segunda pergunta é, independente para onde ele for, acredita que o Sainz tem capacidade de ser campeão mundial? No caso de entregarem um carro dominante para ele? Eu acho que sim, mas quando eu trouxe essa opinião nos comentários de ontem, fui meio que ridicularizado, a maioria das pessoas não acreditam no potencial do Sainz. Acho ele um piloto muito subestimado, talvez o mais subestimado do grid atual. E eu estou contigo, tá, Coyote? Eu vejo o Sainz também como um piloto subestimado, e acredito que ele tem sim potencial para ser campeão mundial. Se você entregar um carro dominante para ele, com um companheiro de equipe ali muito bom também, eu acho que ele tem chances de bater de frente, que nem eu falei agora do Verstappen. Ele tem chance, não significa que vai conseguir. Ter chance é diferente de cravar que o cara vai conseguir. Mas eu também acho ele subestimado, eu acho que o pessoal trata o Sainz como se ele fosse um Magnussen. E não é. O Sainz está muito mais para um Rosberg do que para um Magnussen. O Sainz está muito mais para esse cara que dá um belo de um trabalho do que propriamente para um cara que só completa grid de meio de pelotão. Então eu entendo que você está falando do ridicularizado, porque eu vejo que o pessoal também quando vai discordar, fala que absurdo o Sainz e tal. Só que eu estou contigo, eu acho que o Sainz consegue sim ser campeão se tiver a oportunidade ali, claro. Vai precisar de uma temporada perfeitinha, vai precisar ter aquela temporada dos sonhos para bater um gênio, caso ele tenha um companheiro gênio, tipo um Hamilton, um Alonso, um Verstappen. Então essas são as perguntas dos membros e nós vamos agora então para a notícia principal aqui que é da Mercedes do Toto Wolff, que é importantíssima para o mercado de pilotos. Nós sabemos que existe a tal da Silly Season na Fórmula 1. Você que é novo aqui na Fórmula 1 te explicando a Silly Season é a temporada de boatos. Então é quando você começa a ter muito boato sobre transferência de piloto, performance de equipe, etc. Isso é absolutamente normal, faz parte do esporte, a própria Fórmula 1 compartilha posts dessa forma também. E o que acontece? O Toto Wolff acabou saindo um pouco do lado especulativo e foi mais enfático em entrevista que ele deu lá na Austrália, a Fox Sports Austrália. O que ele falou? Basicamente, resumindo aqui a ópera para vocês, que a prioridade da contratação para o lugar do Hamilton é o Verstappen e que tudo vai depender do que o Verstappen quer fazer. Então ele quer tomar a decisão até o meio do ano e se o Verstappen tiver disposto, eles vão negociar sim. E ele até relembrou quando o Verstappen estava na Fórmula 3, que ele deu uma proposta para a Fórmula 2 para o Verstappen, mas aí a Red Bull chegou com a proposta para a Fórmula 1 e tal, acabou molhando um pouco os planos aí do Toto Wolff. Mas ele tem um bom relacionamento com o Joss Verstappen, de acordo com o que ele fala na entrevista. Então existe a possibilidade. Eu sei, muita gente vai falar logo de cara, o Verstappen vai abandonar o carro mais rápido do grid para simplesmente para a Mercedes? Eu acredito que se esse movimento acontecer, vai ser por conta do regulamento 26 e não por conta de 25. Eu acho até que seria mais plausível o Verstappen assinar para 2026 e em diante, então ele ficaria 25 na Red Bull e em 26 iria para a Mercedes, eu acho que seria o mais lógico a se pensar. Só que aí a Mercedes precisaria de um piloto tampão, aquele cara para ficar só um ano ali e ir embora, que é onde eu falei que o Sainz eu acho que não entra nessa brincadeira. Então o Toto Wolff confirma, o foco da Mercedes é o Max Verstappen. Então isso pode gerar também um efeito cascata na Red Bull, já que eu trouxe para vocês o vídeo recentemente falando que o Christian Horner tem interesse na contratação do Alonso para estar ao lado do Verstappen. Então se o Verstappen sai e o Alonso chega, quem vai ser o companheiro do Alonso? Aí você tem outra vaga que é muito cobiçada. Então o efeito cascata da saída do Hamilton para a Ferrari está ainda tendo muitas consequências e pelo visto vamos falar sobre isso durante um bom tempo ainda esse ano. Mas só de saber que a Mercedes tem agora de forma declarada o Verstappen como prioridade, nós já sabemos que pelo menos alguma chance tem porque o Toto Wolff não falaria isso em público se não houvesse pelo menos 1% de chance de acontecer. Então é isso, vamos ver o que acontece, vamos ver se realmente o Verstappen vai para a Mercedes ou não e como que vai ficar esse mercado de pilotos aí até o final da temporada. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem a super promoção da Paddock BR, cupom RACEPACK para você economizar R$100 nas compras, compras de 4 produtos ou mais. Então você coloca o cupom RACEPACK e economiza R$100. Se você quiser comprar menos produtos, então você coloca o cupom RESSAQF1 que assim você consegue também um descontinho e um frete grátis. Então entra aí na Paddock BR, camisetas de todos os pilotos e equipes aí embaixo para vocês. Além também da Instant Gaming, a nossa parceira de jogos Gift Card, com grandes lançamentos e preços assim absurdos. Então entra lá para você também não perder essa oportunidade. Um grande abraço, valeu e falou!